Fala galera, beleza? Hoje eu vim trazer pra vocês o Gimbal da FeiyuTech ou FeiyuTech da G5. É um estabilizador de imagem, né? Pra câmera. Câmeras compactas, né? Que no caso a minha é a GoPro Hero 5. Na verdade ela já tem um estabilizador nela, que é um estabilizador digital, galera. E inclusive é muito bom. Aí esse aqui no caso ele é um pau de selfie, né? Que eu vou pegar aqui pra vocês verem. Isso é a caixinha dele, galera. A caixinha dele, inclusive uma caixinha muito boa, caixinha forte. Aqui, galera, é o seguinte. Essa caixinha vem a bateria dele. Que no caso já está nele, né? Que eu já usei, já fiz vídeo com ele e tal. Adaptador, pra você ligar a câmera, conectar a câmera nele. Tem vários aqui dentro. Tem um paiphone, pra vários outros. O cestojinho dele, show de bola. Pra você transportar ele. Tem uma alcinha pra pendurar ele aqui. Tirar ele daqui. Aí, galera. Ele fica meio caído assim, porque ele tem esse contrapeso aqui, ó. Que é pra balancear a câmera nele. Tá. Aqui, ó. Você descosta aqui, galera. Aqui é a bateria dele. Parece uma pilha mesmo. Você coloca e tal. Encaixa. Você rosqueia ele aqui, galera. Aí vamos pôr a câmera nele. Pra gente fazer um teste aqui. Você encaixa ela. Aqui tem uns parafusinhos aqui, ó. Pode encostar ela. Encostar ela até o final. Aí você rosqueia aqui, aperta certinho. Tá, ó, né. Aí, botão do meio e liga. Segura um pouquinho. Ligou. Aí, galera. É o seguinte. Você repare quando é... Você estiver fazendo uma caminhada, uma coisa. Você se mexer assim, ó. Pra cima ou pra baixo. Ou estiver correndo. Até mesmo correndo. Fazendo imagem. A câmera sempre vai permanecer parada. Não. O equipamento é show de bola, cara. O último vídeo que eu coloquei no meu canal. Ficou show de bola a imagem. Dá outro tchan na imagem. Outro naipe. Outro naipe na imagem, galera. Aí é o seguinte. Você está filmando lá e tal. Eu quero fazer uma selfie. Você segura esse botão apertado. Esse botão. O último botão aqui, apertado. Ele vira pra você. Aí, se você querer deixar ele virado já. Você dá três toques aqui. Um, dois, três. Em modo selfie. Aí você quer voltar ao normal. Só dá um toque lá embaixo. Aí você quer... Que ela acompanhe os movimentos. Um, dois, três, quatro. Na verdade, esse é o modo que trava, né? Esse é o modo... Ela não se mexe por nada. Um, dois, três, quatro, cinco. Continua. Show de bola, galera. É... Esse gimbal é o seguinte, galera. Eu já peguei ele usado. Mas, na verdade, o preço dele no Mercado Livre. Eu acho que sai em torno de 700 reais. Seiscentos, cinquenta. Setecentos reais, mais ou menos. Ó, mas é um negócio que vale a pena. Porque, depois que você fazer um vídeo com ele. Você vai ver a diferença. Você não vai querer nem usar mais sem. Por causa que a diferença é muito grande nos vídeos. Aí eu vou fazer uma demonstração caminhando com ele. Sem o gimbal. Com a câmera, sem o gimbal. E com o gimbal. Pra vocês verem a diferença que dá na imagem. É... Então, como eu tinha dito, ele vem a caixinha. Com a bateria. O estojinho dele. Tem os adaptadores. Manual. O manual dele aqui, tá? A caixinha dele é bem robusta. Bem forte mesmo. Parece que tem uma madeirinha. E... Ele dá... Ele é compatível com a Hero 5, Hero 4, Hero 3. Hero 3 mais. E a Ikan. Então, galera. É isso aí. Apresentação aí do... Gimbal... Fiotech. Ou... Fiotech. Muito bom. Vou fazer um teste dele lá na rua. Beleza, galera? Se você gostou do vídeo. Dá aquele joinha. Dá aquele like. Pra ajudar o nosso canal aí, galera. Beleza? Eu agradeço. É nóis. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.